Nesta loja de fábrica, a movimentação é intensa. Melhor que o Natal. O Natal cresce, vem uma crescente, mas Páscoa ainda é a melhor época. A gerente da loja confirma os números da pesquisa encomendada pela Associação Comercial de Campo Grande. 92% dos entrevistados pretendem comprar presentes por ocasião da data festiva. Significa uma Páscoa bem-sucedida, mas a gente sempre está fazendo uma produção para poder atender a todos da melhor forma possível. Os ovos de chocolate estão no topo da lista de presentes preferidos, identificados na pesquisa, seguidos pela caixa de bombons e pelas barras de chocolate. Mais do que o desejo de uma feliz e doce Páscoa, a pesquisa da Associação Comercial revela a disposição de compra por parte dos consumidores que é representativa para o momento econômico. Não significa ainda o fim da crise, mas já é um bom começo. E agora a gente entra num processo de que a economia começa a estabilizar, ou seja, ela já não está mais caindo, deixou de piorar. E aí todas as ações nesse sentido que possam fomentar mais, que possam melhorar, ela é bem-vinda porque vai ajudar a gente a chegar na fase de crescimento. O conselheiro da Associação Comercial destaca ainda o dado que aponta que 62% dos entrevistados pretendem fazer as compras à vista. Isso para o comerciante também é uma boa notícia porque ele pode criar estratégias de venda ali, sabendo que a intenção é pagar em dinheiro ou em cartão de débito, criar estratégia que possa reduzir o custo para o consumidor final e com isso motivar a trazer esse consumidor para poder fazer a aquisição. Mas na prática o cartão de crédito ainda é muito importante para as vendas no varejo, principalmente porque neste ano a Páscoa vai cair numa data desfavorável, antes do quinto dia útil do mês. São poucas pessoas que recebem depois do dia 20. Então está tendo uma crescente no cartão de crédito, até porque nós, como nós estamos fazendo a parcelamento na compra acima de R$ 100,00, então isso está motivando a pessoa a comprar mais no crédito. Obrigado. Obrigado.